Essa reforma tributária traz mudanças significativas para a população de baixa renda. Um dos pontos em debate é a inclusão da cesta básica que pode impactar diretamente a vida dessas pessoas. Por isso, nós vamos ouvir agora a análise da economista e também professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni, sobre os impactos dessa reforma na vida da população, principalmente de baixa renda. Professora, boa noite. Boa noite, Jordevar. Boa noite a todos. É sempre um prazer retornar a essa casa. Prazer é nosso em recebê-la aqui, professora. Essa reforma aprovada pela Câmara, na opinião da senhora, é boa ou não? Sim, foi uma boa reforma e é importante que as pessoas entendam que existe uma diferença entre uma reforma ideal, que é aquela que é toda projetada, colocada nos modelos, onde você tem lá os tributaristas, os economistas, os contadores, todo mundo montando uma proposta, e a proposta possível, que é aquela que é aprovada no momento. Então, essa passagem da proposta ideal para possível é justamente o que aconteceu ontem com a aprovação do Congresso, onde você faz esses pesos e contrapesos. E um dos pilares fundamentais para uma boa reforma, além da simplificação, é a redução das desigualdades. Nessa questão da desigualdade, como é que fica essa questão da cesta básica? A cesta básica, é importante que as pessoas saibam como que isso é configurado, né? Existe um conselho fazendário que faz as regras gerais da cesta básica. Então, isso aí compete à União. E aí, os estados e municípios vão aderindo a essa cesta. Só que cada um tem liberdade para escolher os produtos que decide fazer redução de carga tributária ou até isenção. Então, você repare que eu estou falando de União, estados e municípios. Então, pode ter uma cidade onde a margarina tenha redução de carga tributária e em outra cidade não, porque tem essas competências diferentes. Então, quando a gente fala cesta básica, as pessoas normalmente têm uma ideia dos itens normais que elas compram no supermercado. Só que isso acabou tendo uma distorção tão grande, Jordeva, que quando a gente fala de redução de carga tributária na cesta básica, eu estou falando de mais de 1.380 itens, onde entra filé mignon, salmão, chantilly, então, macarrão instantâneo. Então, qual que é a ideia desta reforma? Que você tenha uma lista definida para o país todo. Porque se o objetivo é reduzir desigualdades, nós não podemos ter uma lista tão ampla. Professora, na questão dos estados menos desenvolvidos, vamos pegar o exemplo de Goiás, ofereceu sempre incentivos fiscais para que indústrias viessem se instalar aqui. Com essa reforma, isso acaba, isso dificulta a vida desses estados menos desenvolvidos? Quando você elimina o ICMS e cria um imposto de bens e serviços, o objetivo é justamente terminar com o que a gente chama de guerra tributária. Porque se você observar nos últimos anos, Jordeva, vários estados, mesmo fornecendo benefícios, isso não impede uma empresa como, por exemplo, uma grande montadora até sair do país. Então, é melhor para o cenário como um todo, para as empresas, para poder realizar negócios, que seja mais fácil arrecadar os impostos, ou seja, cumprir as exigências fiscais. Isso é mais importante para uma empresa até do que benefícios específicos. E com isso se espera desenvolver o país como um todo e não promover guerra entre os estados. Professora, quando a gente fala em reforma tributária, a senhora fala na simplificação dos impostos. O que o brasileiro sempre pediu, o empresário também sempre pediu, foi reduzir a carga de impostos, pagar menos. Nós vamos pagar menos ou vai ficar do mesmo jeito? Essa sua pergunta é maravilhosa, porque nós temos uma linha geral das regras principais. Agora, nós vamos ter, até 2032, as leis complementares, que vão fixar as alíquotas, os percentuais, as listas das isenções, as listas dos créditos tributários. Então, hoje, se você me perguntar, vai ter redução de carga tributária? Não há uma resposta específica para isso de uma forma genérica. Não dá para dizer, vai diminuir a carga tributária. Por quê? Imagine um formato de uma pizza com várias fatias. O que o Congresso e o governo disseram é, o montante da pizza vai continuar o mesmo. Nós vamos mudar os percentuais, ou seja, a composição das fatias. Então, sim, é possível que alguns segmentos tenham aumento de carga tributária, para outro ter menos e para que a pizza continue na mesma proporção, por exemplo, em termos de carga tributária em relação ao PIB. E que essa pizza seja gostosa, não é, professora? Exatamente, mas esse é o grande objetivo, facilitar e reduzir desigualdades, porque isso é o que o Brasil está precisando há 30 anos dessa reforma. Então, foi um ganho muito importante, não só para o governo, como para o Congresso, mas como para todos nós. Professora, obrigado pela gentileza e nos atender mais uma vez. Boa noite e bom fim de semana. Boa noite para vocês também. Obrigada e até a próxima.